Oi meninas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Prontas para a dica de hoje? Eu escolhi uma dica rápida, fácil e tá um sucesso aqui. Eu fiz no arquinho e agora na tiarinha de bebê. Ficou a coisa mais fofa do mundo, gente. E é muito, muito fácil de fazer. E eu tô trazendo pra dividir com vocês. Fiz na tonalidade amarela, fiz na branca, na lilás roxinha, né? Na neon rosa e fiz azul também. E agora, no vídeo, nós vamos fazer rosinha quente, tá? Eu vou passar agora pra vocês as medidas e os materiais necessários pra poder tá fazendo essa tiara. Então, vamos lá, ó. Aqui eu vou pegar um pedaço de meia na medida de 15 centímetros, tá? 15 centímetros para transformar ela em slim. E pra fazer isso, eu abro, ó, e vou puxando, tá? É como se eu fosse rodando, tá? Eu vou rodando e vou puxando e ela vai enrolando pra virar slim. E a parte certa é a parte que fica enrolada pra dentro. Depois de puxar, você vai verificar se tá bem fechadinho. Então, já tá pronto. Vamos precisar. Aqui nós vamos usar 5 pedacinhos de 6 centímetros e meio do cano de paetê. Eu fiz no arquinho, tá? Se olha aqui no canal, você vai ver. Pro acabamento. O meio pompom de 2 centímetros e meio. Um pedacinho de feltro na medida de 2 centímetros e meio também. Ele é redondo. Você pode fazer o desenho com uma moedinha, tá? E essa etiquetinha aqui de couro, que é da Infinito, ó, tá, gente? Então, ó, não tem mistério. É fácil de fazer. Você vai pegar isso aqui, vai fazer assim. Só que você não bota bico com bico. Você vai botar assim, ó lá, tá? Aí você pega a cola quente, passa nessa pontinha e traz essa outra ponta assim, ó. Aí já vai ficar a pétala ali, ó. Vamos fazer novamente, tá? Eu já embergo ali, passo um pouquinho de cola quente e trago a pontinha ali, ó. E isso, eu vou fazer em todas as pétalas. Já volto. Prontinho. E agora nós vamos ao acabamento, tá? Com as 5 pétalas prontinhas, você vai pegar o pedacinho de feltro e você vai fazer isso aqui, ó. Vai botar cola quente. Agora nós vamos colocar as pétalas ali, ó. Dessa forma aqui. Uma encaixando do lado da outra, tá? Eu vou colocar em cima da mesa aqui, pra me dar apoio. Ó lá. Feito isso, eu vou empurrar ela bem pro meio, fechando todas, tá? Agora, antes mesmo de secar, eu vou preencher pra cola quente pegar bem nas partes, entre uma e outra, e no meio, tá? Eu coloco uma quantidade de cola quente, ó. Ali. E vou colocar o pompom, que vai ser o acabamento. Você pode colocar uma florzinha daquela prensada, tá? Aquilo que você quiser usar pra fazer o acabamento. Vou pegar aqui. Vou passar, ó. Cola quente. E vou colocar a flor na meia. Ó lá. Vou virar aqui atrás. Vou passar cola quente, pra poder segurar, tá? A meia. Pra ela não ficar abrindo aqui na parte da flor. Eu vou botar uma etiquetinha de acabamento. Se você usar da etiquetinha menor, você pode colocar assim, tá? Eu vou deixar secando, gente. Já tá pronto. Falei pra vocês que era uma dica maravilhosa. Que era uma dica muito fácil de fazer. E linda. E tá aqui pra dividir com vocês. Espero que vocês façam bastante. Que vocês vendam muito, gente. Porque o dia das crianças tá aí, final de ano tá aí. E é assim. Sonhar sem ação é uma idealização. Sonhar com ação é uma realização. Que você tenha bastante com na sua vida. Com atitude. Perseverar. Com acreditar. Com movimentar. Com produzir. Com tentar várias vezes. O que você não pode é desistir. Que você resista. Deus, ele só cumpre o propósito na vida daqueles que aceitam o processo. Fica com Deus e até a próxima dica. Tchau.